Eu quis cantar Os tigres e os leões nos quintais Mas as pessoas da sala de jantar São ocupadas em dancer E morrer Mandem fazer de puro aço luminoso O punhal para matar o meu amor E mantem as cinco horas na avenida central Mas as pessoas da sala de jantar São ocupadas em nascer E morrer Mandem plantar Folhas de sonhos no jardim do solar As folhas sabem procurar pelo sol E as raízes procurar, procurar Mas as pessoas da sala de jantar Essas pessoas da sala de jantar São as pessoas da sala de jantar Mas as pessoas da sala de jantar São ocupadas em nascer E morrer Salve Rita Salve Rita Mas as pessoas da sala de jantar Mas as pessoas da sala de jantar São as pessoas da sala de jantar Mas as pessoas da sala de jantar São ocupadas em nascer E morrer Obrigada 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 Obrigada